Olá, tudo bem? Para você que é novo por aqui ou já conhece nosso canal, seja muito bem-vindo. Ah, não deixe de curtir, compartilhar e também de se inscrever em nosso canal. Fevereiro se despede com chuva volumosa no Mato Grosso do Sul. O estado concentra os maiores volumes ainda nesta reta final de fevereiro e começo de março, com volumes médios em torno dos 40 milímetros. Enquanto isso, Mato Grosso até registra chuva nesta semana, mas são pancadas mais isoladas e passageiras, que permitem grandes janelas de atividade de colheita e plantio. De acordo com o IMEA, a colheita da soja atinge 76,3% da área no estado do Mato Grosso. E o plantio do milho segundo a safra segue com atraso a 72,7%. A boa notícia é que as chuvas não vão atrapalhar essas atividades nesta semana. Mas na semana que vem, isso pode mudar, viu? Porque a presença ali de uma formação de um corredor de umidade, que vai intensificar a chuva e pode sim, momentaneamente, diminuir os ritmos das atividades. E olha só, a chuva segue intensa nos primeiros dias de março por todo o estado de São Paulo. No sul, em Triângulo Mineiro, chove pouco e bem isolado. Enquanto as demais áreas do sudeste ficam ali com o tempo mais aberto. Este cenário muda a partir do dia 5 de março, com o corredor de umidade direcionado a Minas Gerais, que novamente influencia e aumenta a chuva no Cerrado e Triângulo Mineiro, com volumes em torno de 60 milímetros. Esses que estão em tom mais azul ali, escuro, é que mostram essa totalidade de chuva. Neste período, a chuva se espalha mais na região, viu? Enquanto quem mora no Rio Grande do Sul, contabiliza as perdas devido à estiagem. A umidade de solo está em torno de 20% na fronteira oeste e de 40% nas demais áreas do estado. A condição climática do Laninha e também a redução da chuva pelo terceiro ano consecutivo, tem gerado preocupações recorrentes. O baixo poder produtivo das lavouras e as perdas irreversíveis já são observadas devido à falta de chuva no período de desenvolvimento das culturas. Já em Joia, no Rio Grande do Sul, ainda não foi possível finalizar a semeadura da soja e nem do milho. As chuvas, mesmo que rápidas e passageiras, ajudam brevemente no desenvolvimento das culturas. Mas o ideal é uma boa frequência e maiores volumes, fator que não deve acontecer nos próximos dias no estado gaúcho. E quem mora em Santa Catarina e no Paraná, alertamos ainda sobre a persistência dos temporais, principalmente no estado paranaense, hoje e amanhã. No Nordeste, a Bahia e o Sertão Nordestino também registram déficit hídrico e falta de chuva. A precipitação é mais frequente ali no norte da região, como no Maranhão, no norte do Piauí e Ceará. A chuva retorna às áreas do Mato Piba, incluindo o oeste da Bahia, com previsão de 40 a 60 milímetros. Vamos aproveitar então, dar uma olhada em como está em Achicha, no Tocantins. Tem previsão aí para os próximos 15 dias de 209 milímetros. Também é neste período que a chuvarada ganha mais espaço no norte do país, viu? Se espalhando também por todo o Tocantins e sul do Pará, Amazonas, norte de Rondônia e Acre, com previsão ali de volume médio de 60 milímetros. E agora, chegou aquele momento mais esperado por você, telespectador. Você, aqui no Agroclima. E vamos conferir então quem mandou mensagem para a gente? A Lídia Cristina, ela mora em São João del Rey, Minas Gerais. Lídia, obrigada por acompanhar as nossas previsões. Olha só, viu? Hoje e nos próximos dois dias, tem chuva por aí, acompanhada por aberturas de sol e trovoadas. Já na sexta, a chuva vai embora e o sol fica ali entre nuvens. Máxima hoje, 28 graus e a mínima, 18. Essa outra previsão aqui vai para o Ender Costa, de Goiânia, Goiás. O Ender também agradece sua participação aqui no nosso programa. A condição de chuva se mantém por aí nos próximos dias, acompanhada até mesmo por aberturas de sol e trovoadas. A máxima hoje, 33 graus e a mínima fica ali na casa dos 21. E você, já pediu a previsão aqui no Agroclima? É só comentar aqui embaixo com seu nome completo e a sua cidade. Ou então encaminhar uma mensagem para o nosso número, 67-992-647810. Participe você também, viu? Até amanhã!